E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. Essa semana a nossa pescaria é uma pescaria na cabeceira do rio Urucuia, bem próximo da Vila Rosa. Faltam menos de dois meses, aproximadamente um mês e meio ainda para as nossas pescarias, umas seis ou sete semanas de pescaria até a pesca fechar. Vamos aproveitar a nossa pescaria agora no rio Urucuia, próximo à Vila Rosa. Essa estrada é uma estrada que tem muita grota. Infelizmente, nosso município ainda tem muito isso aqui. Falta de ponte, as estradas no estado precário. Você vê onde a gente tem que passar com a carreta. É duro, viu? É galera, a noite caiu. E a gente está bonita. Como é que está a corda da tarrafa aí, ó? Ó, esperta. Ixi, para valer, já peguei um bocado de curimba na tarrafa aqui. Vou mostrar para vocês aqui, tirando aqui essa tarrafada para vocês verem. Estou jogando nelas aqui. A tarrafa é curimba em cima, curimba aqui embaixo. No pano, no saco da tarrafa. É muito curimba, viu? Ó. Semana passada, está pegando muito era piranha, né? Está para baixo. Curimba lá quase não pega, não. Agora aqui para cima é mais curimba. Tem umas matrinchãs por aí também. Peguei agora. Mas, por enquanto, na tarrafa está saindo mais curimba do que na trinchãs. E de que eu faço os peixinhos? Aqui, nessa época, agora é o seguinte. O peixe está indo nesse posto mais fundo, igual ao final de outro. É um posto muito fundo. Os peixes estão pulando nesses postos mais fundo. Para vocês verem que beleza. Estou jogando aqui daqui a pouco. Esse aqui mesmo. Não vai faltar. Estou selecionando as 11. Estou soltando as outras. É muito pequena. Bora, galera. Vou. Traíramo aqui. Vira. Traíramo mais certo. Tirar ela passando na maia. Passar. Passar. E aí, galera. Meio de setembro é bravo. Como é que está raso esse rio aqui? Eu estou subindo essa corredeira. Já subi quase um quilômetro para baixo. Olha para vocês verem. Mais um lugar pior. Daqui para cima. Só perto. Daqui tem mais ou menos. Quilômetro e pouco ainda para subir. Algumas cachoeiras. E lugares muito rasos. Tem os lugares que eu vou ter que tirar as coisas da canoa. E os lugares que vai dar para puxar. As coisas dentro do motor. Pegar um peixe. O cantador tem que enfrentar isso aqui. Nosso voluntário. Pega não. É bravo. Boa noite, galera. A gente sofreu muito hoje para subir. Para chegar até aqui. Viu? Fui de lá meio dia e pouco. Fui chegar aqui às 5 horas da tarde. Arrastando canona e corredeira. Arramamos algumas redes. Dei umas tarrafadas. Agora à noite peguei só uma corimba de tarrafa. Duas corimbas na rede. E um apacu. Só. Aí tem uma cachoeira aqui. Acima de onde a gente está. Uma corredeira forte. A gente deixou a canoa e a tralha lá em cima. E amanhã cedo a gente vai ir de pé por fora novamente. Ali no pasto. E vamos ver o que vai dar. O dia foi muito cansativo. Bom dia, galera. Estamos nós aqui. Fazendo um chá. O dia amanheceu. Está quase amanhecendo. Está escuro ainda. Os ovos cozidos aqui. Café da manhã. Pão, bolacha. Fazer um lanche aqui agora. De manhã. E tirar as redes. Geralmente. Geralmente eu não costumo comer. De manhã. Às vezes a gente já levanta e vai. Vai comer na hora que chega. Mas. Hoje eu acordei bem cedo. E fiquei por aqui. Falei. Ah, vou. Fazer um cafezinho. Um chá, né. атель? E aí Falei. Chegamos no acampamento O peixinho de hoje foi mais ou menos Não deu lá essas coisas na rede Mas tá bom, né? Feijão ainda tá fervendo A gente coloca a noite, sai, deixa fervendo Sem pressão, né? Mas ele já tá cozido, já Vamos montar o acampamento, galera Descer a corredeira Já estamos com as coisas já No jeito O foguinho já tá apagado O foguinho já tá apagado O foguinho já tá apagado Legal Lembra do meio Vou soltar ela Soltura ao vivo e a cor A boca da cachoeira ali, ó Abaixo ali uns 250 metros A corredeira Vamos lá Vou botar a corredeira É, galera Cachoeirinha Cachoeirinha pra gente descer Agora Grabo foi ontem Quando a gente subia essa cachoeira aqui Tava muito cansado Não deu pra filmar A gente subiu aqui, ó Em cima da sua pele Tivemos que tirar até a caixa da canoa Por causa do piso A gente conseguiu subir Agora Já tirei um pouco de coisa aqui Levando mais Pra ficar mais fácil de descer A gente começou sarã E faz pra im Sea Em Vrõ Vrã Vrõ San Vrõ 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 Tchau, tchau. 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 E aí galera, montamos o acampamento novamente, dessa vez ó, quase dentro do rio, ó, aqui com a barraquinha, cavei no barranco, e acampei aqui, cavei aqui, fiz um aterramento aí ó, para colocar esses papas para passar na beirinha da água para refrescar, tempo muito quente né, para vocês verem o Urucui aqui, bem estreito, em vista de onde a gente estava pescando semana passada, bem estreitinho mesmo. É galera, graças a Deus essa manhã deu uns peixinhos. As formigas também tomam conta da canoa, como é que está isso aqui, ó, achei ela amarrada beirando essas galhas aqui, como é que está isso nesses sacos, ó, na caixa imagino que até dentro da caixa tem, vamos ver como é que está de peixe aqui, ó, dourado, colocar um gelinho por cima, uma trinchinha ali, douradinha até bom, graças a Deus, hoje foi o dia, deu uns douradão, os curimba, meia caixa de peixe mais ou menos, a gente pegou, e agora nós vamos pegar esse acampamento aqui, a gente ficou aqui, ó, onde é que eu cavei aqui, aqui eu cavei aí, ó, fiz uma base para armar a barraquinha, a gente ficou aqui na beirinha da água, oi, o que eu fiz para pisar ali, para ir para a barraca, na hora que estava montada, o fogo não está queimando o resto do lixo aqui, logo a gente já, jogar água nele, já desce, principalmente porque, nessa época agora, de setembro, outubro, é uma época, muito seca, as folhas secas, qualquer brasa, qualquer vento que der um redimunho, der um vento aí, acaba, alastrando o fogo, e é perigoso, né, ó, galera, vamos descer agora, uma corredeirinha aqui, ó, ó, e aí, ói, aqui, ói, Obrigado. 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 Essa canoa aguenta pouco tempo. Mas logo tem que fazer outra. 18 horas galera. O sol já se pondo. A batalha foi dura para colocar essa canoa aqui em cima. Barranco muito pesado. E lá estamos indo nós. Em destino a nossa casa. Graças a Deus. Pescaria muito boa, muito produtiva. Bastante peixe. Da minha esposa. Minha parceira de pescaria. Guerreira. Aqui as nossas coisas aí. Isso aqui é o carrinho que a gente usa para arrastar a canoa para subir. Ajuda um pouco. Mas. Infelizmente devido ao nível do barranco. Não é tão eficaz. Se fosse um lugar de barranco mais. Como se diz mais. Plainado. Seria mais fácil. Mas como o barranco é muito. Olha o tipo desse barranco. Muito pesado. Olha a distância. Então fica mais difícil. Aqui é a ponte do rio Urucuya. A região de Vila Rosa. Você que ainda não é inscrito no nosso canal Wesley Super Pesca. Se inscreve no nosso canal. Deixe o seu like. Que Deus abençoe a todos vocês. Que sempre. Estão curtindo nossos vídeos. Deixando seu like. Compartilhando. Que Deus abençoe a todos. Valeu. Tchau. Tchau.